Música Olá, meu nome é Rodrigo Taboraí, eu sou músico e produtor musical e vou apresentar a vocês uma série de vídeos sobre a extensa linha de produtos Santo Ângelo abordando de forma simples e objetiva questões relacionadas a home studio e produção musical os produtos Santo Ângelo deste vídeo podem ser encontrados em lojas da sua cidade ou via internet em caso de dúvida sobre onde encontrar tais produtos entre em contato com a Santo Ângelo através do formulário de contato no site www.santoangelo.com.br no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de microfonação de amplificador de guitarra eu tomei o cuidado de marcar para vocês aqui a borda, o que seria mais ou menos a área da borda do alto-falante para quando eu estiver movendo o microfone, então fica mais fácil para vocês perceberem quando eu estou me aproximando da borda e quando eu estou mais ao centro uma coisa que eu queria frisar e esclarecer é que muitas pessoas às vezes se frustram com o som da guitarra gravada que passou por um amplificador porque a pessoa fala assim, poxa mas o som, o timbrado no amplificador estava tão legal e aí depois que eu escutei o gravado não estava tão legal assim isso acontece pelo seguinte, você está adicionando variáveis a esse sinal até que esse sinal seja colocado dentro do seu computador e monitorado novamente pelas suas caixas de som então o som que saiu dos alto-falantes e que está timbrado nos alto-falantes ele entra no microfone, passa pelo cabo, entra no estágio de pré-amplificação muitas vezes ele pode entrar no estágio de compressão e equalização também se ele estiver passando por exemplo por uma mesa de som ou por uma sequência de periféricos até que então ele é convertido e ele é reproduzido nos seus monitores de referência ou num fone de ouvido então algumas pessoas acabam achando que esse som depois de microfonado ele piora muito eu já penso diferente, eu penso que a gente tem que se preocupar com o som enquanto a gente está captando e monitorar esse som seja com o músico na técnica e a gente tocando e movendo o microfone aqui escutando lá na técnica o resultado quanto usando a técnica que eu vou mostrar hoje que é através de um fone que seja bem isolado esse fone me permite colocar o músico tocando na técnica ou até aqui mesmo na sala de gravação ou nesse caso que nós vamos ver hoje aqui eu pré-gravei duas bases uma que é nós vamos usar com distorção vamos usar um booster e vamos usar a distorção do amplificador e uma outra que é um som limpo e eu vou monitorar o resultado da microfonação pelo fone então enquanto eu estiver movendo o microfone eu vou estar escutando o que está acontecendo é claro que vai ter um pouco de som direto também interferindo nessa monitoração mas uma grande parte do que eu vou estar escutando vai ser o som que passou pelo microfone passou pelo meu pré foi convertido e está sendo jogado de volta para eu escutar então eu vou ter uma noção mais clara do posicionamento do microfone meio, mais para a borda, mais afastado em ângulo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá uma polegada para lá, uma polegada para cá dá uma diferença muito grande queria falar agora rapidamente para vocês quais são os equipamentos e acessórios que eu estou utilizando para poder fazer essa demonstração para vocês qualquer produto que não for da Santo Ângelo basta que você pesquise na internet certamente você vai achar um link do site do fabricante de repente algum PDF com um manual ou algumas especificações que de repente vão sanar suas dúvidas começando pelo fone este é um Vic Flirt então que é um fone isolado é muito importante que o fone seja isolado ou mais isolado quanto possível seja semiaberto por exemplo já serve para que você possa escutar mais do som monitorado pelo fone ou seja, o som que foi microfonado convertido e enviado de volta para você do que o som direto do alto-falante porque o volume que a gente utiliza para gravação de guitarra é um volume, não é um volume de estudo ele é um volume de ensaio ele é mais ou menos o mesmo volume que você utiliza em uma sala de ensaio por exemplo, quando você está tocando com um baterista e com um baixista e com um vocal ou seja, quando você está tocando com banda então é esse o volume é esse o nível de sinal que a gente utiliza para poder fazer uma captação de guitarra principalmente utilizando um amplificador valvulado como esse aqui tem que ser alto não pode ser baixo então por isso que o fone isolado é melhor porque você consegue monitorar mais o som que foi microfonado do que o som direto do alto-falante microfone de exemplo hoje o Shure SM57 porque como ele é meio standard padrão fica mais fácil para você de repente ter uma referência uma referência mais comum a respeito do resultado que eu vou te apresentar aqui dessa microfonação o Shure SM57 então está ligado num cabo Santo Ângelo M30 esse cabo está levando o sinal para um pré da SSL um SSL Alpha VHD lá na outra sala lá na técnica do pré da SSL vai para a Apollo 16 que é o meu conversor e vai para dentro da máquina as duas bases que vocês vão escutar uma primeira que vai ter distorção foi com uma semiacústica uma Ibane semiacústica que eu tenho uma S93 e a segunda que é um clean bem grave foi gravado com uma guitarra de oito cordas que eu tenho que é uma Schecter para vocês terem uma noção dessa projeção de graves como é que é depois que você passa microfona isso muda bastante o som captação da guitarra foi feito da seguinte forma foi um cabo direto na guitarra entrando no pré da SSL também que estava configurado para ficar o mais limpo possível entrando na entrada de alta impedância dele é mais ou menos meio que a mesma coisa que as entradas de alta impedância das interfaces tá então é o que você vai fazer em casa eu peguei por exemplo o cabo Shogun da Santo Ângelo liguei a guitarra direto na entrada de alta impedância do pré e aí já entrou limpa para o Protubus no caso eu utilizei para fazer a parte que tem distorção eu utilizei um plugin comum qualquer plugin que faça uma distorção de guitarra para você serve para você poder monitorar e ver como é que está a pegada como é que está o que está sobrando de sujeira na hora que você abafa esse tipo de coisa esse som ele não foi gravado com a distorção não a distorção que a gente vai escutar é a distorção do Pegasus do Pedrone Pegasus daqui a pouco eu vou falar dele então eu usei um plugin só para poder fazer a monitoração da distorção para ver o que estava sobrando de sujeira na guitarra clean foi a guitarra clean mesmo foi a guitarra de oito cordas o cabo Santo Ângelo Shogun a entrada de alta impedância e só isso essas duas bases foram pré-gravadas e foi deixado em loop foi gravado no Protubus então e eu coloco o meu sistema para tocar essa base novamente e jogo de volta essa base através de um equipamento que eu tenho que é o equipamento de reamp que converte a impedância de volta para mim eu jogo através desse cabo Santo Ângelo Shogun passando pelo amplificador de volta então eu tenho sempre como isso foi feito um loop eu tenho sempre a mesma pegada sempre o mesmo nível de sinal sempre a mesma interpretação ao longo do trecho todo então fica mais fácil perceber diferenças de nuances da microfonação ou seja a única variação que nós vamos ter o tempo todo vai ser a posição do microfone porque o resto nada vai mudar tá quando esse sinal sai de lá limpo ele passa pelo meu sistema de reamp e para o som de guitarra com distorção eu estou usando um Tube Screamer como Boost ele sai do Tube Screamer através desse cabo Shogun e vem para o Pedrone Pegasus o Pedrone Pegasus ele é um amplificador valvulado 100% valvulado com 50 watts RMS e a característica dele como dá para ver a cara dele o design dele é de um Marshall ele é muito na onda do Marshall ele é um circuito que é baseado no circuito dos Marshalls valvulados e do Pedrone Pegasus vai para essa caixa da Marshall mesmo que é uma 1960 AV essa caixa tem 280 watts RMS ela funciona em mono ou estéreo em 4, 8 ou 16 ohms o Pegasus também tem 4, 8 ou 16 ohms no caso ele está ligado em 16 ohms na caixa utilizando os 4 alto-falantes apesar de um só estar sendo microfonado está sendo utilizada a caixa em mono com os 4 alto-falantes são 4 Celestion 20 de 30 de 70 watts cada um e é isso o ciclo todo é esse e o último detalhe para finalizar que eu estou utilizando de acessório aqui é um pedestal da Santo Ângelo que é o modelo o modelo menor que a Santo Ângelo tem que ele é muito utilizado para um amplificador de guitarra para microfonar instrumentos de repente de música que estiver sentado bumbo de bateria caixa esteira de caixa então como ele ocupa pouco espaço vertical pouco espaço aéreo vertical ele é bom para esse tipo de coisa então estou utilizando esse pedestal pequeno sobre a microfonação e sobre o que vocês vão ver e ouvir acontecendo aqui observem o seguinte sempre que o microfone está posicionado mais ao centro do alto-falante você vai ter mais projeção de médias altas e altas e menos grave isso acontece porque os agudos se concentram e se propagam a partir do centro do alto-falante então logo ao centro do alto-falante e logo em volta do dust cover que é aquela proteção que o alto-falante tem no meio é ali que estão os agudos os agudos estão mais fortes ali e ali tem menos grave e aí claro com o fator proximidade do microfone você acaba captando mais desses agudos e captando mais dessa característica dessa região do alto-falante e do posicionamento da microfonação também mas mais dessa região do alto-falante à medida que você afasta o microfone do centro e traz o microfone mais para as bordas nas bordas é onde estão os graves então você vai notar que você perde a clareza você perde a definição e perde aquela ponta de agudo perde a aspereza também o som fica mais grave mais aveludado porque os graves estão na borda do alto-falante daí vem também aquela outra coisa meio lógica que por exemplo se você pega um alto-falante de 15 polegadas ou de 18 polegadas você tem mais grave porque você tem mais área de projeção de graves tem uma borda maior e mais probabilidade dos graves se propagarem mais e falantes menores vão te dar frequências mais altas e vão te dar menos graves então por exemplo se você quiser experimentar depois microfonar um alto-falante de por exemplo 8 polegadas você vai notar que não dá tanta diferença assim da microfonação do meio do alto-falante para a borda do alto-falante quanto a gente tem já com um alto-falante desse de 12 polegadas isso é só um detalhe para você observar observe também o seguinte à medida que a gente afasta o microfone da tela a gente chega o microfone para trás por exemplo aqui ele está mais ou menos uns 30 centímetros você vai ver que você pega mais do todo do som do alto-falante e da caixa e pega também ambiência e pega um pouco da reflexão da caixa também porque a caixa tocando alto o som da guitarra a caixa também reflete muito desse som então é isso vamos para o som vou alterar a câmera para ficar mais legal para vocês verem isso aqui Música Música Se inscreva. 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 Participe e comente. Para saber mais a meu respeito sobre os meus trabalhos, acesse itaboraí.com.br. O endereço está aqui embaixo. Um grande abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu.